Mente blindada, coração gelado, foco é no cash Hoje é suave, minha peça guardada, mas o foco é no cash Já fui diferente, tô diferente, mas o foco é no cash Meu som tá na pista, amo o que faço, mas o foco é no cash Acelera de novo esses planos que o chefe chegou Não fale que eu não te avisei, pesado demais Mas só a banca que fala demais, pode pá Que na hora eu não caio dinheiro, são vários milhões por mês Pesado de placa e no bolso de vila Pra quem reconhece uma loca de longe Só no brilho louro no pescoço Separa pros mano um pacote de green Aciona umas gata pra mim É o fluxo de ver que é pente onde eu vim Botando pra quebra, portando dim, dim Dita vem acelerando pra fugir da vaca Empinando a cgzinha até rapar a placa Fala mermo, mas não sabe da minha vida chefe Esse gambeta na minha bota desde oitava série Tô falando de moeda pra encher um cofre Dos valores que transitam pelos carro forte Tem que ter disposição pra nós tentar a sorte Fica firme de campana até chegar ao malonde Só assina meu contrato e me devolve a bique Tá fudido pra caralho, tá deixando chique Uns que nem rouem, outros que tá querendo bique Sei quem tava do meu lado, não é teu clack, clique Mente blindada, coração gelado Mas o foco é no cash Uns dias suados e minha festa guardada Mas o foco é no cash Já fui diferente, eu tô diferente Mas o foco é no cash Meu som tá na pista, amo o que faço Mas o foco é no cash E eu tô falando dessa rosa e louca Na beira da praia, o sol do carinho A orla dos sonhos do chefe Nos olhos do sol dessa breeze No ponto que eu tava, que eu e meu chapa Podia desejar Era um fiat estilo amarelo Com banco de couro e o teto solar E é o vale cuzão E é o cash cuzão Blinda que a volta vai ser de bandido E o top é a boca dessa vaca toda Fudida que me tirava de fudida É o time no W Traga meu time fazendo gol Fazendo grana Fumando as grama Tomando doce amente Frito Torcendo o Val do Q7 É meu Os kit mais foda do sex Sou eu Torcendo o cabelo da puta Mais cara de quarto Na sala Mais cara do jet É meu E breque não breca a vaca Que cola com a banca Vai ser ilusion Que essa marra de bomba e de academia Não vale na mala do fusion Acima das nuvens mais brancas O vinho mais branco na vida mais foda Da vida mais louco Os venenos mais tentos Encontra nas bocas mais fodas Legal tá lá Sem nem precisar Realmente tá lá Eu não tô lá Mas quando percebo Minha mente tá lá Fazendo com a grana Desse show virar Só eu virar Lucro bater Fazendo a gerente pirar E não se aguentar Quando me ver Eu fiz meu rolê E voltei sem pensar Voltei pra ficar Voltei pra fazer Voltei pra assinar Meu nome no prédio Mais alto do centro E botar pra foder Mente blindada Coração gelada Mas o foco é no cash Uns dias suave Minha peça guardada Mas o foco é no cash Já fui diferente Eu tô diferente Mas o foco é no cash Meu sol tá na pista Amo o que faço Mas o foco é no cash